Música O recurso afetado para julgamento sob o rito dos repetitivos é de relatoria da ministra Laurita Vaz. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1166 na base de dados do STJ, está imintada da seguinte forma. O recurso especial representativo de controvérsia teve origem em denúncia do Ministério Público Federal pelo crime de apropriação indébita previdenciária contra a administradora de uma empresa que deixou de repassar no prazo legal contribuições previdenciárias descontadas dos empregados. A defesa sustentou que o delito tem pena máxima de 5 anos e pediu o trancamento da ação penal por transcurso do prazo prescricional de 12 anos. Alegou que, pela natureza formal, o crime imputado se consuma nas datas em que deixaram de ser repassadas as contribuições entre o início de 2007 e o início de 2009, tendo a denúncia sido recebida apenas em abril de 2021. A tese foi acolhida pelo Tribunal de Segunda Instância. Já o Ministério Público Federal defendeu a natureza material do crime e a consumação na data de constituição definitiva do crédito tributário ou do exaurimento da via administrativa. Os ministros decidiram não suspender o trâmite dos processos que discutem o mesmo. Legenda Adriana Zanotto